Boa noite. Tá muito difícil não enlouquecer. Faz semanas que tá todo mundo meio igual a Cardi B gritando CORONAVÍRUS! HA HA HA! CORONAVÍRUS! CORONAVÍRUS! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Esse grito funcionou pra muita gente no início da pandemia. Foi graças a ele que a gente viu que o negócio era sério. Ele foi mais eficiente que qualquer alerta da OMS. Porque desde então, faz mais um mês que a gente tá berrando desesperado. CORONAVÍRUS! E faz sentido a gente ficar nervoso. Por quê? Porque a gente tá no meio de uma pandemia. E a curva tá subindo, e a gente não pode sair de casa. A situação tá tão tensa que o Jornal Nacional parou de dar notícia pra fazer um pedido. Calma. Não dá pra começar o JN de hoje sem pedir calma. Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa. Porque é muita informação. Todo dia. O tempo todo sobre o coronavírus. Sobre o desafio que o coronavírus impõe ao mundo todo. Mas olha o porquê dessa pausa aqui no JN hoje. A gente também precisa respirar. Você percebe que tem alguma coisa errada quando o Bonner tá pedindo pra você não ver tanta notícia. É muita notícia, gente. Todo dia, notícia, notícia. Sim, você que tá dando, cara. Você vive disso, bicho. Acho que durante a pandemia o Bonner tinha que trocar o boa noite por um... Calma, gente. Primeiro calma. Tá bom? Baixa a bola pra caralho. Segura uma onda, legal. Tá bom? Baixou a bola, porra. Então vamos lá. Vou dar notícia. Mas tu fica na moral, tá? Tem nada que estressa mais, aliás, do que alguém pedindo calma. Já perceberam? Principalmente um âncora. Não dá certo. Porque você pensa... Caralho, esse cara tá pedindo calma. É porque ele tá sabendo de alguma coisa que ele não tá podendo falar. Então, puta que pariu. Ai, que ansiedade do caralho. É igual um piloto de avião dizendo calma. Imagina, valendo de mais nada, passageiros, eu peço pra que vocês fiquem calmos. Mas fudeu, já morri. O médico diz... Olha, eu recebi seu exame aqui e... Primeiro... Calma. Tá? Senta. Respira. Pode ser, se você conseguir respirar ainda, né? Porque... O Bonner, ele tá mais ou menos como o deus egípcio Anubis. Que viralizou por estar há mais de quatro mil anos pedindo pra você baixar sua bola. Tá? Ele é o deus do baixa-bola. Eu queria que isso, inclusive, virasse o novo pajubá. Tipo, fazer egípcia. Cara, o pessoal caiu na porrada e eu fiquei comombrado. Eu fiquei só fazendo Anubis, né? Eu fiquei só lá. É uma variação de fazendo Lenine. Que é quando você tá pedindo um pouco mais de paciência. Mas o Bonner não tá sozinho. Porque o país tá basicamente dividido entre o Lenine e a Banda Eva. Dizendo que é o fim da aventura humana na Terra. E muitas pessoas são essas duas pessoas ao mesmo tempo. Eu mesmo fico. Calma, Gregório. Calma meu caralho, Brad. Não precisa falar desse tom também, cara. Eu falo o que eu quiser, porra. Vai lavar a louça. Hoje é o seu dia. É o seu. Ah, pô, você vai bater punheta. Não, eu que vou bater. Deixa que eu bato pra você. É sim. A minha vida é essa hoje em dia. Mas existe uma terceira via. Como disse Angela Bismarck, nem frio nem calor. Zero graus pra mim tá perfeito. Como vimos, não adianta alguém pedir calma pra você ficar calmo. Então não existe essa opção entre a calma e o desespero. Não dá pra manter a calma por escolha. Dá pra canalizar o desespero pra outras coisas que não sejam só o CORONAVIRUS. Então, assim como a gente tá lotando todas as vagas de UTI dos hospitais com pacientes de covid, na UTI da nossa cabeça só cabe notícia de corona. Se no meio das manchetes sobre cloroquina, curva achatada, presidente tossindo na cara de todo mundo, aparece um meteoro a caminho da terra, o nosso cérebro dá uma de recepcionista do Emílio Ribas. Sem leito, irmão. Volta aí amanhã que eu dou uma fortalecida aí. Isso é normal. Por quê? Porque quando a nossa vida tá em perigo, a gente não consegue pensar em outra coisa. Foi isso que permitiu que nossos antepassados sobrevivessem à vida na selva. Porque um bicho paranoico tem muito mais chance na selva do que um bicho relaxado. Olha os bichos entrando em extinção. É panda, bicho preguiça, peixe boi, é tudo bicho relaxado. Já o pernilongo tem pra caralho. Por quê? Porque não dorme. Já viu o pernilongo cochilando, lendo, meditando? Não tem feriado pra eles não, não tem nem quarentena, entendeu? A culpa da nossa paranoia é de quem? De todo o nosso cérebro, que tem alarmes e gatilhos pra proteger a gente da morte. E quando o cérebro entende que ele tá numa pandemia, nossas amígdalas cerebelosas soltam um alarme. Sim, o cérebro também tem amígdalas. E elas funcionam como um centro emocional da nossa cabeça. Ao contrário das amígdalas da garganta, cuja única função que eu saiba é inflamar e gerar atestado médico. Não é papel desse alarme que as amígdalas cerebelosas soltam refletir sobre a condição do ser humano problematizar ou lembrar que existem outros perigos na selva além desse leão que tá na sua frente. Ou lembrar você que não existem leões selvagens no Brasil. E essa metáfora do leão como perigo é colonizada. A função desse alarme é só te deixar com medo, ansiedade e vontade de sair correndo. Tipo quando alguém te diz que a gente precisa conversar, ou que é a segunda pior frase no mundo depois de... Gosta de poesia? Mas enquanto isso, outra parte do cérebro, o córtex pré-frontal, insiste que a gente precisa pensar antes de agir. Ele é o anubis da nossa cabeça. O córtex pré-frontal é uma das coisas mais sofisticadas que os humanos têm. Ele é a marca da nossa evolução. Junto com o cotonete, a pílula do dia seguinte, e o ralador de queijo. E quem compra queijo ralado, desculpa, é um primata. Ah, mas dura mais tempo, queijo não estraga. Ele muda de nome, começa um poço de cauda e termina um roquefort. Mas estragar não estraga. O córtex foi, inclusive, a última região cortical que a gente desenvolveu. Ele é responsável pelo nosso comportamento social, pela nossa personalidade, nossa concentração, além de controlar nossos impulsos, gerenciar nossas emoções e organizar informações complexas. Mas, quando a gente entra em pânico, as amígdalas ficam a todo vapor enchendo o corpo de adrenalina e não sobra espaço pro córtex pré-frontal agir. Em outras palavras, as amígdalas são a Paula Lavigne querendo fazer live e o córtex é o Caetano calmamente querendo comer sua paçoca. Pois bem, esse programa é pra você usar um pouco mais seu córtex pré-frontal. A gente aqui não vai ficar na cultura do pânico, até porque pânico libera cortisol, o cortisol diminui sua imunidade, e, com menos imunidade, você pode pegar mais facilmente o vírus. Putz, eu te deixei em pânico de novo, né? Tá com pânico de ter pânico, né? Mas tudo bem, toma um pouco de cuidado, só porque cuidado com o pânico de ficar em pânico pode gerar um pânico de ficar em pânico de ter pânico. Enfim, é uma coisa de inception do pânico. Vamos parar de falar disso. E a gente sabe que não é só pedir que nem um chapolim. Não funciona. Não é assim. Palma, palma, não cremos. Não existe, não dá certo. E nem adianta também ficar dando notícia positiva. Sim, porque não existe um lado bom nessa pandemia. A natureza está se curando. Os animais ocuparam as ruas. Gente, foda-se. Sinceramente. O brasileiro também ocupou as ruas em 2013. Cinco anos depois elegeu o Bolsonaro. Daqui a pouco os bichos vão criar aí o Movimento Bicho Livre, vão eleger um Aedes aegypti, zica acima de tudo, dengue acima de todos e fodeu. Então, foda-se que o bicho tá na rua. Preferia se, sinceramente, estivesse em casa. Tudo pernilongo. Mas existe algo que funciona pra tirar a sua cabeça de uma notícia negativa. E é outra notícia negativa. Que tá sem espaço no noticiário da nossa cabeça superlotada de corona. Se a gente se lembrar do que tava acontecendo em dezembro de 2019, tinha coisa pra caramba. Não faltava uma imbecilidade da Damares pra gente se desesperar, ou uma canalícia do Ricardo Salles pra fazer nossos olhos sangrarem. E assim chegamos na nossa primeira notícia negativa. Assim como os pernilongos, os ministros de Bolsonaro seguem trabalhando e conseguem fazer bastante estrago no home office. A gente passou os últimos dias obcecados com o ministro que Bolsonaro demitiu, mas urgente mesmo é prestar atenção nos ministros que ele não demitiu. Que são todos os outros. Aliás, tá rolando algo curioso nesse momento que a gente tá vivendo, que é a gente passar a conhecer a casa dos ministros vendo os vídeos que eles publicam na internet. Mas não vamos esquecer das nossas conquistas. Nós cortamos um trilhão de crescimento na Previdência. São 100 bilhões por ano. Eu estudei na China. Fiz uma parte do meu ambiente internacional foi na Chinese University of Hong Kong. Eu fui várias vezes pra China ao longo da minha vida. Várias vezes pra Hong Kong. Conheço o Shanghai, conheço o Pequim. E ele deve estar, esse nosso amigo aí, na mesma situação do Guarujá. É o tal do CPF que tava com alguma restrição na receita e que agora com 13 milhões de CPF liberados, ele muito provavelmente vai estar ok. O enquadramento do Onyx parece que ele tá fazendo propaganda de ar-condicionado. Não bastasse o nome de eletrodoméstico? Parece que ele tá anunciando... Olha aqui esse Lorenzoni aqui que eu tenho, 12 mil BTUs. Em pouco tempo a gente conheceu melhor o Split do Onyx, um quadro que o Weintraub gosta, e descobriu que o Paulo Guedes pendura um tapete na parede. Ou então ele faz live deitado no chão, não dá pra saber. Ali, deitadinho no chão, porque ele gosta de ficar mais pertinho do PIB. E a casa do Ricardo Salles? Vocês já viram? Tem parede hipster de cimento queimado, tem planta por toda parte, parece um café vegano de Santa Cecília. É preciso levar bastante em consideração quais são, evidentemente, os pontos positivos que vêm das recomendações e quais são aqueles que eventualmente são equivocados. Eles também não são imunes ao equívoco. Há análises que vêm de órgãos multilaterais que precisam ser tomadas com bastante cautela. Ah, então é na casa dele que vão parar as árvores da Amazônia. É pra lá que vai o verde. Ele é contra o verde só na Amazônia. A casa dele ele gosta, né, safado? Mãe de planta. Mas até o cimento dele é queimado, tá viu? Teve alguma queimada ali que deu uma estragada. Mas, enfim, assim como eu, você deve ter ficado hipnotizado, fuchicando os detalhes da casa do Ricardo Salles. Nem prestou atenção no que ele falou, né? Então, não precisa nem voltar pra assistir, não. Ele tava falando merda. Claro, basicamente, ele tava dizendo que as regras do OMS não se aplicam no Brasil. Mas, deu pra entender a gravidade desse momento, você nem se lembrava que o Ricardo Salles existia. Pois ele existe e está fazendo o trabalho dele direitinho. Que, no caso, é transformar o Brasil num grande campo de soja. Nesse primeiro trimestre de 2020, o número de alerta de desmatamento na Amazônia aumentou em 51% em comparação com o mesmo período do ano passado, batendo um novo recorde. Sim, isso comparando com o ano passado, tá? Que foi aquela tragédia. Mas ali, segundo o Bolsonaro, teve o dedo do Leonardo DiCaprio. Tá? E sabe quem foi acusado recentemente por um poceiro de incentivar a invasão de áreas preservadas? Brad Pitt. Olha que loucura. Não. Matthew McGannaghy? Não. Não. Sabe quem foi? O próprio governo. Sim. Esse homem criou uma associação de poceiros e disse que se sentiu encorajado a abrir um lote na terra indígena. Com aquela conversa que saiu do governo federal e do ministro, uma redução das áreas de 5% das áreas indígenas. A gente tá com essa esperança, com essa expectativa, pra que um dia aconteça isso, pra realmente o governo legalizar o pessoal aqui dentro, né? E, enquanto isso, a gente tá ocupando aqui. É, o anticristo prometeu que ia encarnar, né? Daí, enquanto ele não vem, a gente já vai adiantando aí o serviço pra ele. Sim, basicamente, o Bolsonaro prometeu que, quando ele tomasse posse, os poceiros também iam tomar. Porque ele ia reduzir as reservas ambientais em 5%. Mas ele sabe que ele nem precisa reduzir. Basta ele falar que vai reduzir e não fiscalizar, que o povo vai fazer o trabalho. É exatamente isso que o governo tá fazendo. No dia 4 de abril, o Ibama iniciou uma mega-operação pra retirar madeireiros dos garimpeiros ilegais de terras indígenas do sul do Pará. O que o ministro Ricardo Salles, o nosso grande paizão de plantas, o que ele fez depois da operação? Ele resolveu exonerar o diretor do Ibama. O major da PM, Elivaldo Azevedo. O Salles mandou o cara embora por ele fazer o mínimo que o carro que ele ocupava exigia. Segundo funcionários, a demissão ocorreu porque Azevedo não conseguiu, aspas, segurar o setor de fiscalização do Ibama. Sim, ele foi demitido por não conseguir impedir que os seus funcionários trabalhassem. Imagina o Salles demitindo. Homem, você tinha um trabalho, que era não deixar o pessoal trabalhar. Daí você não trabalhou e o pessoal agora tá trabalhando. É parecido com o que aconteceu com o Mandetta, que foi demitido do Ministério da Saúde porque ele resolveu bancar um ministro da saúde. É um governo que não sabe muito bem lidar com uma pessoa trabalhando. Dá um curto-circuito. Logo depois da exoneração, o Ricardo Salles anunciou outro PM pro comando do Ibama, que foi o coronel Olímpio. Sim, deve ser a evolução Pokémon do Major Olímpio. Eu imagino o Salles sentando com ele e passando o briefing do job. Olha, eu quero dedicação total a não trabalhar, tá? Seu job consiste basicamente em dar entrevista pro Ratinho, brigar com o adolescente no Twitter e causar ameaça de embargo. Até o final do mês eu quero pelo menos uma nota de repúgio da OAB aqui na minha mesa. Talvez por causa disso tudo os conflitos no campo dos assassinatos indígenas dispararam, batendo recordes. Sim, estão falando que esse ano foi... Ah, esse ano foi muito improdutivo até agora, mas o Brasil já bateu recordes de desmatamento e recordes de assassinatos indígenas. Já já o Brasil vai passar ao Guinness Rishi, que é o indiano que se deu esse nome porque é o recordista em bater recordes do Guinness. Ele teve que tirar todos os dentes pra conseguir enfiar quase 500 canudos na boca. E a tartaruga fazendo um escândalo por causa de um canudinho só. Mas Salles não é o único ministro de Bolsonaro que anda aproveitando a pandemia pra fazer merda. Damares, claro, tá usando também o confinamento pra fazer, porque ela sabe fazer melhor. Cuidar da vida sexual dos outros. Logo no momento em que tá todo mundo justamente trancado em casa sem transar, a ministra tá, desde o início do ano, ocupada implementando políticas públicas de abstinência sexual. Mas meio que já tá rolando, Damares. Quem tá transando é porque não lê jornal. Porque aqui em casa a curva achatou. Cada podcast achata mais. Não tá mais rolando aquele pico de Itália, não. Aqui é aquela coisa mais... Coreia do Sul. Será que você me entende. A Damares anda muito produtiva nessa quarentena. O ministério dela também já anunciou que quer propor que o homeschooling continue depois da pandemia. Ou seja, ela também quer a abstinência sexual das pessoas casadas. Porque todo mundo sabe que ou você transa ou assiste videoaula. Ah, depois dessa pandemia um novo mundo vai nascer. Sim, um mundo em que o seu escritório virou uma creche. Então a única função do homeschooling é fazer o pai valorizar muito o trabalho do professor. Ninguém nunca mais vai reclamar que a creche é cara. Outro ministro que Bolsonaro não demite por nada no mundo é Marcelo Álvaro Antônio. O homem dos três nomes. Aquele que não conseguiu escolher. Que é o sorvete napolitano dos nomes. Álvaro claramente é o morango, que ninguém escolheria. Sobra. O ministro é o responsável pelo turismo e protagonizou o escândalo há mais de um ano dos laranjas do PSL. Uma investigação policial concluiu que ele comandou um esquema de desvio de recursos públicos por meio de candidaturas de fachada nas eleições de 2018. E ele não foi demitido até hoje. Talvez porque quem concluiu que ele cometeu fraude foi a polícia, não foi o Olavo. Aí dá pra confiar na polícia? Espera o Olavo fritar ele. Espera, até lá, deixa, deixa rolar. Pois bem, no meio da quarentena, Marcelo Álvaro Antônio nomeou a blogueira Monique Batista Aguiarpa, a Superintendência do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Monique é, segundo seu About Me, apaixonada por fotos e viagens. Acho engraçado que a Lu diz que é apaixonada por fotografia, mas por fotos. Que isso, uma foto? Amo! Mas isso é o de menos. A Monique também acha que discutir com a esquerda é perca de tempo. E chamou as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial de pobres de espírito que não gostam de trabalhar. Quem gosta de trabalhar é blogueira de viagem, que aceita um cargo público no Ministério do Turismo no meio de uma pandemia. E se você estivesse perguntando que qualificação a Monique tem pra ocupar um cargo técnico de alto escalão no órgão mais importante do patrimônio nacional, saiba que ela tem um canal de YouTube sobre turismo, em que ela faz vídeos importantíssimos, como esse, intitulado Cinco Blogueiras de Viagem Turistando em Macaé. Olá pessoal, eu sou a Monique Aguiar e é com grande prazer que eu apresento agora o programa Com Olhar Turístico. No programa de hoje, eu convidei quatro blogueiras de viagens para turistar por cinco dias comigo em Macaé. Juntas, vamos viver uma aventura nesses cinco dias. Com muita comida boa, passeios turísticos, banhos de piscina, porque afinal, os hotéis em que nos hospedamos, além de lindos, tem tudo isso e muito mais. Vamos turistar junto com a gente? Sim, essa é a pessoa que vai cuidar de todo o nosso patrimônio histórico e cultural. A mesma pessoa que acha esse prédio bonito, ela vai cuidar da obra do Niemeyer no Rio, por exemplo. Mas não dá pra julgar o seu estético da Monique só porque ela acha aquele prédio bonito. Vamos ver o que mais que ela acha bonito. Olha só essa cama, que coisa linda! Que luxo! Esse é um cantinho escondido em Macaé, onde encontramos as ruínas de um farol do século 19. Minha Nossa Senhora, as blogueiras subiram alto do farol. Que loucura! Meu amor de Deus, esse daí! Eu só conhecia o Beco das Artes em Macaé por forma. Achei linda a arquitetura. Ele é formado por fachadas de réplicas de casas históricas da cidade. Eu gostei da amarelinha, gente. Eu acho que a primeira coisa que ela vai tombar é uma loja da Havan. Aliás, sabe qual é a música da superintendente do Ifan? Já que é pra tombar, tombei. Mas não só de ministros fazendo merda vivem as nossas notícias ruins. O Brasil também tem tragédias naturais, como a estiagem sem precedentes que atinge o estado do Paraná. A pior seca desde que o sistema de monitoramento local começou a acompanhar as condições do tempo em 97. Já há falta d'água e racionamento em algumas cidades, inclusive na capital, Curitiba. Deve ser por isso, inclusive, que acabou a Lava Jato. Imagino. Essas fotos aí das cataratas do Iguaçu me deprimiram especialmente. Eu queria muito dividir com vocês. Olha pra isso. Acho que eu faço o programa pra isso, assim, pra eu não me deprimir sozinho. Tipo Marília Mendonça, sabe? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer junto comigo. Olha pra isso. Você vai encontrar mais água em Nova Iguaçu do que em Foz do Iguaçu hoje em dia. A situação é tão grave que já foi até noticiada na imprensa internacional. Pois é, nessa quarentena, você achou que só você estava na seca? Não. O Paraná, aliás, tá todo fodido. E além dos problemas com água, o Estado também vive uma epidemia de dengue. Já são 105 mortes registradas em menos de nove meses e mais de 170 mil casos da doença por lá. Pelo visto, as pessoas estão sem água, mas os mosquitos não. Tem bastante água parada lá pra eles. Em todo o Brasil já foram registrados mais de 500 mil casos de dengue esse ano, com aumentos mais de 80% em relação a um período semelhante de 2019. Nem o dólar aumentou tanto. E não para por aí, porque por conta de um declínio nas taxas de vacinação, o Paraná teve uma explosão também de casos de sarampo. Essas pragas do Egito, né? Dengue, sarampo, corona, ou então os ajudantes da Xuxa também. Mas o Rio de Janeiro não tá muito melhor, porque foram mais casos da doença nos três primeiros meses de 2020 do que em todo o ano passado de sarampo. E é isso que dá, Rio de Janeiro, trocar a vacinação pela vacilação. Enquanto tá todo mundo aí desinfetando sacola de supermercado, o governo do Rio também conseguiu aprovar, sem nenhuma seleção pública ou transparência, um contrato de mais de 800 milhões de reais pra implementação de hospitais e de campanha. Quem conduzia a contratação era o subsecretário de saúde, o advogado Gabriel Neves, que foi acusado de dar um golpe de 200 mil reais numa idosa. Também no Rio, uma compra de 50 respiradores chegou a soma absurda de quase 10 milhões de reais, ou o dobro dos que os respiradores valem no mercado. A empresa que vendeu os respiradores nunca tinha firmado qualquer contrato com o Estado, a nota da venda não tinha nem sequer o nome do fabricante, e não apontava a cobrança de ICMS. E vocês já podem adivinhar quem foi que autorizou a compra, né? Gabriel Neves, que definitivamente não gosta muito de velho, não. Se você é idoso, você tá no grupo de risco do Gabriel Neves. Mas não acaba por aí, porque isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui não é terra de amadores, não. Porque a empresa que vendeu os respiradores pro Estado não faz aparelho hospitalar, mas sim equipamento de informática, tipo cabeamento e desenvolvimento do sistema de telefonia. Ou seja, eles são especialistas em TI, não em UTI. Se tiver um problema com o paciente, eles provavelmente mandam desligar e ligar de novo, cara. O Inferno Astral não tá poupando nem a editoria de celebridades, nem de subcelebridades também, sabia? O Pyong Lee, por exemplo, pretende processar quem falou mal dele na internet. E que bom que é só na internet. E a gente falou mal dele na HBO, tá? Esse problema vai pro YouTube, mas é o problema da HBO, isso fica bem claro, dos advogados dele. Que o latino segue com o look platinado na quarentena, apesar das críticas do seu fã-clube, você sabia? Que o Otávio Mesquita tá triste com a separação dele? Segundo a matéria, ele e a ex estão na mesma casa. Imagina você ficar confinado com o seu ex. Imagina que o seu ex é o Otávio Mesquita. A pessoa ficou famosa por acordar os outros com uma buzina. Essa mulher vai sair dessa quarentena uma heroína, vai ser a Anne Frank do Covid. Tanta coisa importante, tanta coisa urgente, e a gente aqui obcecado com o coronavirus! Sabe qual é um dos efeitos colaterais desse pânico realizado? É dar espaço pra um bando de fake news e notícias sensacionalistas sobre o coronavirus! Porque essa obsessão é tão grande que até na hora que o presidente faz uma coisa realmente ultrajante, como discursar em cima da caçamba de um caminhão estacionado na frente de um quartel do exército durante uma manifestação pedindo intervenção militar, a gente não sabe se presta atenção na ameaça de golpe ou na ameaça de perdigoto. Mas se a nossa obsessão com o corona é tão nociva, o que a gente pode fazer? Talvez a melhor coisa seja justamente reservar um tempo pra pensar em todas as outras formas de apocalipse que a gente tá vivendo, para além da pandemia. E dá um alento lembrar que o mundo já tava acabando antes de ser modinha. Talvez a gente precise reservar sempre uma hora do dia pra lembrar que existe todo um outro mundo de notícias tão urgentes quanto o coronavirus! Existe vida fora da sua casa, chama Brasil. E tá uma merda. As cagadas na política não entendem direito o conceito de quarentena. Enquanto a gente fica dando refresh no G1, contabilizando o número de mortos e infectados, o mundo tá acabando por outros motivos. E ler todos os tweets sobre... Maratonar as lives do Átila, também já tem uma hora que nem mais o que fazer, ouvir todo o podcast sobre como é que isso vai acabar, vai ser 2021, 3, 2025. Nada disso vai salvar nossa vida, então descansa desse F5. Tem muito mais gente qualificada já se ocupando desse tipo de coisa, hoje, entendeu? Porque se a gente tá ficando em casa, a gente já tá fazendo mais que o presidente, por exemplo. Mas a boa notícia é que existe uma série de outras coisas pra gente se preocupar. Coisas em que a gente consegue fazer a diferença de fato. Por exemplo, sempre criticaram a esquerda de fazer ativismo de sofá, que é basicamente ficar criando a baixo assinado da Avaaz, Avaaz, e votando em consulta pública do Senado. Mas hoje, a única manifestação que a gente consegue fazer é no sofá. Dá pra praticar ativismo no sofá sem ficar culpado hoje em dia. Então esse é o momento que a gente vai usar a nossa experiência de tantos anos. O millennial no sofá é um leão na savana, é o nosso habitat natural no sofá. Nessa final de campeonato, a gente tá jogando em casa, literalmente, a minha geração, militando na rede social. É o Vasco em São Januário, é o Santos na Vila Belmiro, é o Fluminense no estádio que a gente vai construir um dia, com certeza, se Deus quiser. Não vou mostrar que ninguém se cria no nosso sofá, não. Aliás, a gente já tá mostrando, sim. Só você, telespectador do Greg News, já fez a diferença em um monte de coisa nesse mês que passou, juntos. A gente pressionou o Congresso a proteger de verdade os profissionais de saúde, e olha que foda, menos duas semanas depois, uma das nossas quatro demandas já está sendo encaminhada pelos parlamentares. Foi protocolado o PL 2007-2020, que cria um auxílio pros dependentes desses profissionais que venham a perder a vida durante a pandemia de covid. O projeto de lei inclui todas as categorias profissionais de saúde. Até vocês, fisioterapeutas, que foram negligenciados aqui nesse programa, por minha culpa, desculpem, mas já foi corrigido. E também outros profissionais dos hospitais, como técnicos de limpeza e cozinheiros. O projeto tem 23 coautoras, todas mulheres, provando que os homens realmente têm uma puta birra de médico. São deputadas de dez partidos diferentes, do pessoal ao DEM, passando pela rede MDB, PCdoB, PV, PSB, PT e PSDB. O Greg News uniu o Brasil, sim, graças a você, que ficou aí enchendo o saco do seu sofá. Quer dizer, quase todo o Brasil, não é porque não tem nenhuma coautoria do PSL, por exemplo, tá? Não tem nenhum deputado do PSL que topou olhar a Joss Haussmann, se quiser aí irritar o Bolsonaro. Cola junto, que a gente tá fazendo isso há bem mais tempo, tá? Before it was cool. Mas vem, chega mais, tá? A gente não se importa. Vai cagar o nosso rolê. Não, tá? A gente é hipster fofo. Mas sabe o que é mais foda? Várias organizações se uniram hoje pra lançar uma petição pedindo que o projeto seja aprovado imediatamente. Você pode assinar essa petição diretamente do seu sofá. É só acessar o site desses parceiros, que está aqui embaixo. Eu sempre quis falar isso. Sinto no Polishop. Aqui, ó. Auxilioparaasaude.org.br. Não tá aí embaixo? Aposto que tá. Você achou que era só isso? Não! O espectador do Greg News não brinca em quarentena. E desde semana passada, mais de mil programadores se uniram de forma espontânea, porque a gente sugeriu, tipo os poceiros do Bolsonaro, né? A gente falou bem que podiam criar, e eles criaram até agora, um grupo de Slack. Pra quê? Pra programar sozinhos o iAdvogados, aquele app pra conectar advogados e entregadores. Vocês esquentam o meu coração, programadores do Brasil. E nossa diretora aqui do Greg News ficou especialmente emocionada de vocês estarem usando o Slack. Pra quem não sabe, é um WhatsApp Nutella, que eu acho que é flopado. Ela acha que não, que é o maior sucesso do mundo, é a melhor coisa que tem. Só que como é que pode ser um negócio que é um sucesso e não dá pra mandar figurinha? Tem GIF. Não dá pra encaminhar um áudio. Então, você me diz qual é a graça. Sexta-feira, você não tem como mandar, e te dá uma WhatsApp? Você não tem como viralizar uma sacanagem. É só pra ter trabalho. Aí não funciona. Pra mim não funciona, pelo menos. Mas ela tá lá insistindo pra gente usar o Slack, do Greg News. Tá tentando tudo que a gente escreve no WhatsApp. Estão fazendo o quê aqui? Achei que... Vou fechar o grupo! Já no Slack dos programadores, já surgiu até a ideia de usar todo esse conhecimento pra criar um aplicativo cooperativado dos entregadores. Que, pessoalmente, eu acho uma ideia muito foda também. É o melhor presente do Natal que você pode dar pra alguém. Ao invés de dar um par de meias, você dá a tomada dos meios de produção. Então, é isso, pessoal. Estão acabando os nossos 30 minutos, mas já foi suficiente pra vocês se lembrarem que não tá faltando merda pra gente se desesperar. E dá pra tentar resolver diretamente do nosso sofá. Por isso... Calma, gente. Calma. Calma. Respira. Desfoca do corona. E foca no resto das notícias ruins. Porque elas precisam muito mais da gente. Inclusive, a gente quer saber também das suas notícias. Do que tá acontecendo na sua cidade. Então, filma assim, na horizontal, dizendo... Mentira, não precisa filmar, não. A gente quer saber. Conta pra gente o que tá dando errado na sua vida. Além de tudo. Pode contar pra gente nas nossas redes sociais, nos comentários do nosso vídeo do YouTube. Ao invés de mandar nude, manda bad pra gente. A gente promete pensar em tudo que você pode fazer pra resolver o seu problema sem sair do sofá. Então, olha, baixa a tua bola, segura a porra da onda, tá bom? Calma, bicho. Calma, gente. Esse foi o Greg News. Até semana que vem! Fica em casa! Tá? CsEMATRÓN! Nossa! Nossa! Pular! Essa Влад波eta. Pular! Vai BRINA!! Que quase! respe welche? Quatro!